Então, vamos lá! Quais foram os 10 fundos imobiliários que mais pagaram dividendos em 2021? E será que tem algum deles que também estava na lista dos que mais pagaram em 2020? Será que a gente tem uma constante ali, então, de um fundo imobiliário que conseguiu manter a constância entre os 10 que mais pagaram dividendos por dois anos seguidos? É muito importante a gente entender isso, né? Tem gente que acha que porque em um ano um fundo imobiliário pagou muitos dividendos, ele vai pagar no próximo também. Então, aqui a gente vai pegar e comparar aquela lista que a gente fez em 2020 com a lista que saiu agora em 2021 e a gente vai tentar entender se isso se repetiu neles, né? O mais importante é que esses fundos têm que estar no IFIX, ou seja, são fundos que não são tão pequenininhos. E outra coisa muito interessante também é a gente observar que não necessariamente os fundos que mais estão aqui entre os que mais pagaram dividendos são os melhores. Não tem nada a ver, não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra. Até porque a gente tem alguns fundos desses aqui que são fundos de papel que historicamente distribuem mais dividendos até por conta do modelo deles, né? São fundos um pouquinho mais arriscados porque tem ali na sua carteira CRIZ, né? Então, não são fundos, às vezes, de laje corporativa, não são fundos de logística, etc. Antes de mais nada, quem é sardinha raiz já tá com aquele like na confiança, né? Porque você sabe que o vídeo vai ser bacana. Se você chegou agora no canal, não é um sardinha raiz ainda, cara, não precisa deixar o like se fizer sentido pra você no final do vídeo ali, ou na hora que você vê que teve alguma informação aqui que te trouxe algo novo que você não sabia, você deixa o seu like tranquilo, tá bom? E o que você pode fazer é se inscrever no canal porque isso aí é de graça e você só tem benefícios, né? Você vai receber cada vez mais vídeos. Então, a lista de 2021 foi a seguinte. Primeiro fundo imobiliário que mais distribuiu foi o Barigui Rendimentos, o Barionze, né? Um fundo muito comentado aí, principalmente nesse ano, por conta dessa grande remuneração dele. Ele é do segmento de recebíveis imobiliários ali, ou seja, é um fundo mais de papel ali. Ele tem uma participação no IFIX de 0,46% e o Dividend Deal dele em 2021 foi de 13,59%. Um Dividend Deal nada desprezível, né? Muito interessante. O segundo que mais distribuiu foi o DEVA11, o famoso DEVAN, né? Também de recebíveis, 1,45% de participação no IFIX, um fundo grande pra caramba. 15,02% de Dividend Yield, né? Então, assim, é bem assustador o Yield dele, muito superior aí a 1% ao mês. Lembrando que, diferente dos CDBs ou de aplicações de renda fixa, os fundos imobiliários são isentos de IR, né? Então, a gente tem aqui uma grande remuneração real, né? É um dividendo real aí que os sócios receberam. Então, a gente tem depois o Habitat 2, né? Que é o HABT11, muito famoso também, de recebível. Recebíveis 0,73% de participação no IFIX, 15,09%. Depois, a gente tem o HCTR, hectare. Já teve vídeo aqui só sobre ele, de recebíveis. É bem apimentado ali, tem 2,59% de participação no IFIX, 14,99% de distribuição aí de Dividend Yield nesse ano. Muito interessante também. Todos até agora de recebíveis. Não sei se vocês perceberam, mas nenhum fora da categoria de recebíveis. Depois, a gente vem com o KNHY, que é o Kineia High Yield, também de recebíveis, 1,47% de participação no IFIX, 13,09% de Dividend Yield em 2021. A gente tem aqui o KNSC11, o Kineia Securities, recebíveis também, 0,76% de participação no IFIX, 13,37% aqui de Dividend Yield. A gente tem o ARCT11, que é o RISA ARCT com Real Estate, também muito interessante. Esse já é o primeiro fundo híbrido da nossa lista, já é um fundo que atua em mais frentes, não é mono papel aí. Então, 0,36% de participação no IFIX, 13,27% de Dividend Yield em 2021. Depois disso, a gente tem o SPTW, que é o SP Downtown. SPTW é o primeiro de lajes corporativas aqui e o único dessa lista que não é de recebíveis. Então, 0,07% de participação distribuiu 17,93% de Dividend Yield. Dá uma checada aí no porquê que isso aconteceu, poderia falar para vocês aqui, mas deixa a vida de vocês fácil demais. E depois a gente tem aqui o RPR11, que é o URCA Prime Renda, também recebíveis, 0,52% de participação no IFIX, 18,29% de Dividend Yield em 2021. Não está errado esse número, não, é realmente 18,29%, assustador. E aí, o último aqui, mas não menos importante, CVBI11, o VBI CRI, que é um fundo de recebíveis também, 1,29% de participação no IFIX com 12,97%. Agora aqui a gente tem que ver se algum deles aqui já estava ali em 2020 na lista dos mais rentáveis ali no ano. E a gente começa a lista já com o Hectare, que é o HCTR, teve sim, conseguiu manter praticamente o mesmo Dividend Yield aqui em 2020 e 2021. Então, o HCTR conseguiu manter 14,32% a rentabilidade dele em 2020, muito interessante. O XPCM11, que é o XP Corporate Macaé, Lages Corporativas, ele estava muito mais diversa essa lista da última vez. Então, 14,27% de Yield. A gente tem o REC, muito interessante, o REC R11 não se manteve na lista dos mais rentáveis do ano, mas ele estava lá na lista de 2020, como a gente falou na época. Então, 10,35% de Yield. O Habitat, o Habitat 2, estava lá na lista também, esse repetido nas duas listas. Então, 9,88% do Dividend Yield, muito interessante, se repetiu nos dois anos. A gente tem o BBFI11B, o BB Progressivo, Lages Corporativas, 9,67% de Dividend Yield. A gente tem o MFII, o Mérito Desenvolvimento, um fundo híbrido também, 0,52% de participação Unifix, 9,31% não está na lista desse ano. A gente tem o TIGAR, TIGAR11, TG Ativo Real, híbrido, inclusive administrado aqui em Goiânia. Já marquei com eles uma reunião, vou trazer aqui um papo com os gestores lá para vocês. A gente tem aqui 1,12% de participação Unifix, 8,81% de Dividend Yield em 2020. A gente tem o CVBI11, também, um fundo que também se repetiu nas duas listas, muito interessante, recebíveis, 8,78%, até aumentou bastante a distribuição de proventos dele nesse ano. Então, o Dividend Yield dele ficou muito interessante também por conta da queda, a gente tem que lembrar isso, né? O Dividend Yield dele pode subir tanto por conta da queda no preço das cotas, quanto ele pode subir também do aumento na remuneração. Então, CVBI11, o Dividend Yield dele subiu bastante nesse ano, ele estava em 8,78% no ano passado. E o Bari, aí, Barigui Rendimentos, também estava na lista 8,51% de Dividend Yield em 2020. BCIR11, o último de 2020 lá, o Banese Recebíveis, então, distribuiu aí 8,26% aqui em 2020 e agora não se manteve na lista dos que mais estão com Dividend Yield alto. O que eu quero trazer para vocês com isso aqui? Absolutamente nada. Isso aqui serve para você consultar e tentar entender isso, né? Porque muitas vezes uma pessoa pega um fundo imobiliário que em 2021 distribuiu bem ou que em 2020 distribuiu bem ali e o cara foi lá e comprou simplesmente porque estava com a rentabilidade alta. E, às vezes, essa rentabilidade não se mantém e, ainda que se mantenha, você não vai conseguir sempre ser o que mais performa em todos os anos. Mas é muito interessante a gente ver que está num grande momento ali para os fundos de papel, né? Eu sempre fui muito preconceituoso com fundos de papel, comecei a abrir exceção recentemente, depois de abrir a carteira deles e ver ali, eu sempre achei esses caras muito loucos, né? Eu olhava ali os administradores de fundos de papel como loucos mesmo. Às vezes, quem tomava esses empréstimos ali eram empresas muito pequenas e esses caras emprestavam a taxas realmente exorbitantes ali, esperando esse recebimento. Então, eu quis trazer para vocês aqui só a título de curiosidade, né? A gente fez no ano passado, me pediram para fazer desse ano. Então, esses daí foram os 10 que mais pagaram dividendos em 2021. E a gente tem os de 2020 para que você possa fazer uma comparação. Então, os que a gente tem aqui que se mantiveram foram apenas 4, vou deixar aqui nessa janela para você ver, que se mantiveram pelo menos por 2 anos seguidos entre os que mais distribuíram dividendos. É uma análise totalmente rasa, né? Para a gente poder fazer qualquer comparação, mas eu achei interessante trazer aqui para vocês, porque me chamou a atenção esses fundos terem conseguido manter 2 anos, entre os que mais distribuíram aí proventos realmente para os acionistas, né? O vídeo de hoje foi bem rapidinho, bem curtinho, só para não deixar vocês sem. Eu vou trazer mais alguns conteúdos especiais e por isso eu estou trazendo esses mais curtinhos aqui, porque eu estou gravando essa série de conteúdos especiais ali que está dando mais trabalho. Então, um beijão para vocês aí. Muito obrigado aí por terem assistido até o final e até a próxima.